Em situações de crise, como essa que a gente está vivendo, a gente vai se ver mais trancado em casa. E é comum nessas situações que a gente se sinta mais ansioso. Ou a gente vai se pegar com o nosso coração mais acelerado, falta de ar no peito, peito pesado. Aí é importante que a gente tenha algumas estratégias para conseguir lidar com a nossa ansiedade. Existem algumas estratégias bastante simples, como a gente conseguir dividir a nossa angústia, então conversar com alguém sobre essas coisas que a gente está sentindo, sobre a dificuldade de ficar sozinho, sobre os nossos pensamentos. Além disso, procurar atividades para a gente conseguir distrair a nossa cabeça. Então fazer atividades prazerosas, coisas que a gente gosta de fazer, tentar encaixá-las no nosso dia a dia. Além disso, também é importante que a gente tente fazer o que a gente chama de respiração diafragmática. A respiração diafragmática funciona com a gente puxando o ar pelo nariz e soltando ele pela boca. Enchendo o nosso diafragma e tendo uma respiração correta. E aí 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 E aí